Fala aí pessoal, tudo bem? Então, estamos aí em mais um vídeo, Libras em 1 minuto. Bom, no vídeo de hoje, você vai aprender o sinal de, de, de juiz. E tem um detalhe muito importante para o sinal de juiz, porque se você não fizer, vai aparecer que é outro sinal. Então, senta aí na cadeirinha, presta atenção e vamos para Libras em 1 minuto. Bom, sinal de juiz, você vai usar essa configuração de mão, ok? Você vai fazer esse movimento aqui, tá? Porém, tem um sinalzinho que você precisa, é necessário fazer esse sinal, tá? Que é o sinal de homem ou de mulher. No caso, juiz ou juíza, ok? Se você está falando lá com o juiz ou o juiz falou alguma coisa, então homem e esse sinal aqui, ok? Se for uma juíza, mulher e esse sinal aqui. Por que tem que usar o gênero? Porque se você não usar o gênero, só fizer assim, vai ser julgar ou justiça, ok? Então, precisa usar o gênero. Se for juiz, homem. Se for juíza, mulher. Beleza? Bom, esse sinal aí dentro de um contexto aí de frase, você pode falar assim. E aí, gostou? Legal, hein? Fora que você aprendeu mais sinais do que um só. E aí, conhece algum juiz ou alguém que está na dúvida do sinal de juiz e não conhece esse detalhezinho do gênero? Compartilha esse vídeo com essa pessoa e, é claro, não se esqueça de seguir aqui no meu canal. Então, se inscreva, beleza? Grande abraço. Estou te esperando no nosso próximo vídeo. Tchau!